fazer o trabalho dele e como podem ver já nesta altura tudo pronto para receber mais um convidado ilustre aqui no 16 Valdelas, uma entrevista exclusiva, importante, da qual eu tentava de facto já há algum tempo conseguir concretizá-la, hoje felizmente está aqui, está a ter de facto essa ocasião, no caso concreto porque está comigo o doutor André Santos Luís, ele que muito recentemente esteve em Le Mans, nas 24 horas de Le Mans, já vamos perceber, ele e uma equipa portuguesa, e já vamos saber mais alguns detalhes, mas eu convidei o doutor para nos falar essencialmente do trabalho que faz neste caso concreto, no caso concreto, volto a dizer, ligado à competição automóvel, e nós sabemos que o doutor André é de facto um entusiasta das várias modalidades e consegue juntar dois amores, podemos dizer assim, que é gostar das corridas e depois participar pelo lado médico. Por isso, sem mais demoras, dou as boas-vindas, doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado, é um bom segredo. Obrigado. Ter aceito o meu convite para nos vir falar, não só naturalmente daquilo que aconteceu em Le Mans, no circuito de La Sarte, mas vou procurar perceber consigo, no caso concreto, aquilo que motiva a sua paixão. E por isso, sem mais demoras. Doutor, bem-vindo, explico-me lá, explico-me lá então como é que aparece o desporto motorizado e porquê essa paixão, o doutor natural da cidade do Porto, a magnífica cidade do Porto, a invicta cidade do Porto, porquê o desporto motorizado? Primeiro que tudo para fazermos aqui um enquadramento atual. Sim, eu sempre gostei muito de carros, portanto, nunca liguei muito a futebol desde pequenino, sempre gostei de carros. E, portanto, isto de gostar de corridas e de ver corridas vem desde pequenino, não é? Portanto, lembro-me de acordar à noite para ver o Grande Prémio do Japão, por exemplo, faz parte da memória de muitos de nós que gostamos de carros e, portanto, muito cedo comecei a ir a corridas e a ver corridas. Bom, em determinada altura, eu sou o cirurgião maxilofacial e estou uma telegista, não tive a oportunidade de lhe dizer, mas durante muitos anos fiz emergência médica pré-hospitalar nos carros médicos do INEM que se vêm, que todos nós vemos na rua. Bom, e há, sem lhe querer mentir, há talvez sete anos, uma coisa mais ou menos assim, um grande amigo, colega de curso, de faculdade, que era o antigo médico chefe da equipa de Vila Real, o Rui Capuch, faltou-lhe um elemento para fazer uma corrida, ele convidou-me para participar numa prova, como médico da prova, e pronto, e o bichinho voltou e a equipa tem um ambiente espetacular, portanto, juntamos ali medicina, carros, e eu claramente achei que aquilo era a minha praia e fui-me dedicando àquilo. Até que o Rui, há dois ou três anos, me perguntou se eu estava disponível para substituir na, pronto, na esfia da equipa, eu, claro que sim, com todo gosto, e, portanto, cá estou eu, e ao longo dos anos fomos, pronto, a equipa que eu tenho o gosto de esfiar, mas esfiar ali claramente é muito fácil, porque eu tenho o gosto de trabalhar com gente extremamente competente, extremamente competente, desde os elementos da extração, e eu ia dizer homens, mas nós não temos só homens, na extração temos também mulheres, que temos no século XXI excelentes elementos de extração, sempre aquela ideia que tem que ser fortes e muito musculados e tal, mas não, temos que ter pessoas competentes, e felizmente tenho, os informeiros que colaboram connosco são do melhor que existe, os médicos que colaboram connosco, há do melhor pessoas habituadas a ambiente pré-hospitalar, aqueles que estão na pista, os que não estão, aliás, eu nas minhas provas só ponho na pista gente habituada a fazer emergência pré-hospitalar, por uma questão de estarem habituados de trabalhar no meio da confusão, pois temos nos centros médicos gente que, ou que já fez, ou que são referências na anestesia, na cirurgia, porque as provas internacionais obrigam-nos a ter, na ortopedia, obrigam-nos a ter especialistas dessas áreas. E alguma situação muito complicada, entretanto, ao longo destes anos todos? Portanto, eu, se me lembrar, nestes anos todos, houve duas situações que me marcaram particularmente, uma que teve a ver com um acidente no circuito de Montalegre com um piloto que teve, que captou várias vezes e teve ali umas fraturas complicadas ao nível da coluna, mas sem perigo de vida, e uma situação que tive há dois anos atrás, com a morte do mecânico no circuito de Vila Real, por uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com a prova, foi uma condição médica, aparentemente, e que nos marcou a todos, porque nós, apesar de todos, vamos para as corridas, estamos à espera de ter problemas graves com o acidente e não com problemas de doença súbita. Claro. Um rapaz de 21 anos que nos deixou assim todos, a todos um bocadinho mais... Abalados, claro, abalados, abalados, obviamente assim. Felizmente, ao longo destes anos todos, situações particularmente graves em pista, o que nos tirassem da nossa zona de conforto, não. Recordo, o acidente provavelmente também se lembrará, e os seus espectadores também, que foi o acidente de Vila Real em que bateram os carros todos da prova há dois anos. Sim, isto é história. Três anos. Três anos. Não falha a mora em 2018. Foi no último WTC, no último não, foi no penúltimo WTCR que houve em Vila Real, aí que de repente batem os carros todos na pista, temos um incêndio no meio da pista e claramente aquilo, sabe o que é que se está a passar aqui, foge claramente daquilo para que nós estejamos preparados, mas com coisas que correram menos bem e de onde nós tiramos lições, mas do ponto de vista da atuação e do auxílio aos pilotos, a coisa correu lindamente, posso dizer que da parte da equipa médica, 15 minutos depois do acidente estava toda a gente encaminhadinha para os sítios que tinha que ir, a coisa correu bem, pronto. Eu fui testemunha disso, que estava lá no circuito da Vila Real. Mas eu não confusão, não é? Certo, certo, certo. O circuito de escapatórios é sempre mais complicado, não é? Sem dúvida nenhuma. Doutor, em relação à sua colaboração com o Clube Automóvel de Vila Real, portanto começou aí uma ligação de muitos anos, aquilo que nesta altura faz com que o doutor não seja especificamente só de uma determinada modalidade, portanto vai onde o Clube Automóvel esteja, falou-me aqui do Rally Cross, que é importante também ter uma equipa médica certificada também para os grandes eventos que são organizados. Vou dizer assim, para as provas de campeonatos mundiais e o Clube Automóvel de Vila Real tem duas, que são o da UTCR, que tem parado este período por outras razões que todos conhecemos, e o Mundial de Rally Cross. E nas provas de campeonatos mundiais, para nós, apesar de tudo, é muito mais fácil. Porquê? Porque quando nós queremos trabalhar bem, nós temos, a FIA tem regras claras, existe um apêndice que é o H, em que não é preciso descobrir a roda, está lá escrito o que é que nós temos que ter. Em termos de certificação das equipas para lá estarem, houve um investimento do Clube que também tinha que ter a equipa credenciada para fazer as provas. E, portanto, o médico-chefe e o DEPT são sempre pessoas que cumprem os critérios da FIA para serem médicos-chefes de provas de campeonatos mundiais. As nossas equipas de extração estão certificadas para fazer provas de campeonatos mundiais. Aliás, nós todos os anos, com exceção do ano passado, temos levado equipas a um evento anual que existe da FIA para certificação das equipas. E posso lhe dizer que já vi grandes equipas de extração de alguns circuitos desse mundo por esse mundo fora a serem chumbadas e aquilo é, ou serve ou não serve, ou mais ou menos não passa por ali. Portanto, basicamente, o que é que eu faço? Eu gosto, eu vou-lhe ser honesto, eu gosto particularmente de mais velocidade. E dentro da velocidade, gosto particularmente de um tipo de prova que neste momento o Clube Automóvel de Vila Real não faz, mas que eu tenho oportunidade de fazer com o Clube Automóvel do Minho. Aliás, como lhe dizia na nossa conversa prévia, tenho agora à 9h10 o Hill Climamaster da Falterra, em que nós seremos a equipa médica que lá vai estar. Mas, e eu gosto particularmente de rampas, é assim uma prova que me... Por várias razões, olha, porque já porque tem velocidade, não é? Segundo, porque mistura ali também um bocadinho aquela atmosfera dos rallies, do público e da proximidade com o público e pronto, isso... Gosto não só do ambiente como do tipo de prova, é assim... Tenho ali um mix daquilo que me agrada. Pronto, o rally, claramente, é uma área em que eu tenho muito pouca experiência não participar. Eu lhe posso dizer que até fiz mais vezes como observador médico da SPAC do que propriamente como médico-chefe. Motos também já participei, fiz o MotoGP como médico de prova e as superbikes com a equipa de upgrade do Portimão e do Estoril, que é esfiada pelo meu querido e bom amigo Marcelo Vilares. E pronto, motos também... Rampas é a minha paixão, devo-lhe dizer. A velocidade em geral. Mas dá-nos, assim, uma experiência muito diferente. Mas, assim, só para concluir, desculpe. Nós temos... Quando são provas de campeonatos mundiais é muito fácil. Porque a FIA tem-nos as regras, nós temos observadores médicos. Temos regras, eu posso lhe dizer que eu, em janeiro de fevereiro, já tinha enviado questionários médicos, documentação para a FIA. E, se calhar, é um bocadinho isso que também nos está a faltar nas provas nacionais. Porque ele é tudo depois um bocadinho... Umas melhores, outras piores. Umas com equipas melhores, outras com equipas piores. Mas ali há regra. Nas provas da FIA há regra. E, quando nós não cumprimos, nós temos um seminário médico que é bianual. E vamos lá e levamos nas orelhas. E levamos nas orelhas nos relatórios dos observadores médicos da FIA. Nós, por acaso, não costumamos levar. Mas é verdade que não é. E nós temos acesso aos relatórios médicos das provas que se passam pelo mundo inteiro. E a gente vê as pessoas escrevem. E não nos quer passar vergonha. Claro que sim. Doutor, e no meio disto tudo surge um convite. E é isso que eu queria perceber. E também uma das razões que eu trago aqui, porque penso que não foi muito divulgado. Mas tivemos, como é habitual, equipas portuguesas não a competir nas 24 horas de lã. Mas já tínhamos tido em anos anteriores comissários e comissários muito bem considerados. Este ano, calhou a vez. Não houve comissários, pelo menos que eu me tenha apercebido e das minhas tentativas de tentar perceber se lá estavam. Mas houve o convite feito, então, ao CAVRE. E, naturalmente, aqui... Não, o convite foi feito à equipa, diretamente. À equipa, desculpe-me. Tem razão. Pronto. Da equipa também de Vila Real, nesse caso. Sim. Sim. Muito bem. Para estarem presentes e ajudarem, claro, nas tarefas de extração. É assim que eu queria explicar. Sim, claro. Prontíssimo, aliás. Em Vila Real... Como é que surgiu? Como é que surgiu esse convite? E como é que foi trabalhar, então, em La Sarte? Surgiu por várias razões. Em primeiro lugar, as equipas de extração que colaboram com o Clube Automóvel de Vila Real têm sido, sistematicamente, nos últimos anos, reconhecidas, durante estas avaliações e certificações que nós fazemos, como equipas de alto nível de desempenho. Já não é a primeira vez que nós ouvimos dizer que somos das melhores equipas que lá vão fazer as provas. Quando nós temos provas de campeonatos mundiais, nomeadamente o WRX e o WTCR, sistematicamente os observadores médicos gabam a atuação das nossas equipas de extração. Isto é fruto de um trabalho contínuo. Isto não é fruto de um médico-chefe. Isto é fruto de toda uma equipa de gente que se empenha, que treina. Nós treinamos com muita frequência e que trabalha muito bem. Eu não consigo fartar de gabar as pessoas que trabalham comigo, porque, de facto, nós vemos os desempenhos de outras equipas, também elas de nível mundial, e, de facto, a nossa equipa tem um nível excelente. E já agora deixo-me dizer-lhe uma coisa. A equipa que colabora com a equipa da Upgrade, no Estoril em Portimão, são também gente liderada por dois homens, por um que é o Marcel, que é o médico-chefe, mas depois por dois homens o Pimentel e o Bruno, para que, de facto, têm um nível de excelência. Nós podemos desorgulhar das equipas de extração que temos nestas localizações. Bom, e, portanto, nós, ao longo dos anos, que o nosso trabalho era reconhecido nos relatórios médicos, naquilo que eram as nossas provas, quando íamos a Alemanha. E temos também um elemento muito importante em Alemanha, que eu penso que uma parte significativa dos seus espectadores conhecerá, que é o diretor da prova, o diretor do Ejo, o Eduardo Freitas, e, portanto, que teve também um papel importante na nossa ida, para além de ser um excelente amigo que é, uma pessoa, por acaso, com quem de início tivemos ali uma relação, porque é um homem de convicções e é um homem que, quando tem a dizer, diz e não manda recados a ninguém. Portanto, o Eduardo também reconheceu o valor da equipa e, portanto, juntaram-se aqui um conjunto de sinergias que proporcionaram que nós pudéssemos ir fazer o circuito das 24 horas durante as 24 horas. Já o ano passado nós tínhamos sido convidados para ir a lá estarmos. O convite surgiu um bocadinho mais em cima das 24 horas, portanto, nós não nos conseguimos organizar para lá ir. E, pronto, e com grande pena devo-lhe dizer que recusaram o convite para ir fazer as 24 horas de Alemanha, para quem gosta de casa, é sempre para mim. Pronto, este ano fomos e foi uma experiência verdadeiramente inesquecível. E verdadeiramente inesquecível por várias razões. Em primeiro lugar, porque a recepção da equipa médica de Alemanha foi do melhor que eu já tive em qualquer circuito de campeonato mundial. Eu tive a oportunidade de dizer à Isabel Villareca e a médica-chefe de Alemanha, quer ao Eduardo, quer ao diretor do circuito, eu já não me lembro de ter uma recepção tão boa por uma equipa que não é conhecida. Quer dizer, a gente vai se conhecendo, mas não somos amigos, não temos uma relação da minha, agora temos, mas na altura não tínhamos. Portanto, começou pela recepção. Muito melhor. Houve uma coisa que me marcou, que foi a médica-chefe de circuito, quando eu cheguei, portanto, nós éramos uma equipa de seis, um médico, mais cinco elementos da extração, e a médica-chefe de circuito se viu o nome dos meus homens, todos eles de cor, olhando-lhes para a cara, sem nunca os ter visto. Portanto, isto envolve. E, portanto, nós chegamos, no primeiro dia tiveram o cuidado de não nos colocar logo na pista, mal iniciaram e mal iniciou o dia, colocaram, nós fomos render às dez da manhã de sexta-feira, nós chegamos quinta à noite, fomos render uma equipa que era, quem estava lá era o Bjorn Vos, que é do circuito Zandvoort, éramos as duas únicas equipas estrangeiras que lá estávamos. Nós temos uma relação muito boa com o Bjorn Zandvoort e, portanto, ele foi primeiro para o nosso posto, nós fomos às dez da manhã já com mais calma, com tempo a perceber circuitos, por onde é que íamos, como é que funcionava, como é que não funcionava. Pronto, e depois fizemos o primeiro turno às dez da manhã. E, pronto, estávamos lá e, de repente, damos por nós, nós estamos mesmo nas circuitas 24 horas com os carros a andarem. Ficamos no início da reta, portanto, da reta grande das duas chicanes, não é? E fizemos... Mulsano, entanto, logo o início de Mulsano, será isso? Foi, logo o início de Mulsano, exatamente. E, portanto, foi ótimo, não tivemos grande trabalho, tivemos duas ativações para a pista, sendo que uma delas foi particularmente engraçada, houve um acidente com um Porsche às dez e tal da noite, nada de especial, mas chamaram a equipa de extração e, portanto, ter o gosto, isto durante a corrida, portanto, sábado para domingo, ter o gosto de entrar em pista, à noite, com as luzes acesas, com os carros atrás de nós, com todo o barulho, era eu que estava a conduzir o carro naquela altura. E, de repente, você ter noção de que, é pá, peraí, eu estou mesmo a fazer o circuito das 24 horas... Por dentro mesmo, não é? Por lá de fora, não é? Poxa, e eu já tive o gosto de fazer muito circuito, como calcula, não é? É pá, mas, de facto, das 24 horas tem ali uma magia que é indescritível, esqueça, é todo um ambiente, foi uma experiência fabulosa. Fabulosa. E valia a pena essa situação? O acidente deu para dar trabalho ou foi mais...? Não, não deu para trabalho. Infelizmente, o piloto estava bem, portanto, foi chegar e andar, ele estava a ser avaliado por um outro carro médico, não foi necessário retirar o piloto, o acidente teve algum impacto, já não sei se por nós não interessa, mas não o vacinava transcendentalmente rápido. E a dizer, eu ia perguntar, passadas as 24 horas, uma sensação de alívio, uma sensação de trabalho cumprido e os agradecimentos, mais uma vez, dessa senhora, Vilaré, como estava a dizer? Sim, claro, sim, aliás, já surgiu o convite para lá estarmos no próximo ano, ouça. Uau. Pronto, vamos ver se é possível, mas até porque grande parte de nós mete férias para lá ir, não é? Como é óbvio. Claro. Já agora, eu não sei se tenho noção, penso que sim, mas a ida às 24 horas de alívio é totalmente voluntária e trabalho não remunerado, como uma larguíssima maioria das pessoas que estão a colaborar com a prova. Mas com o seguro, por exemplo, o seguro de despesas médicas, se acontecer alguma coisa lá? Sim, o seguro. Pago pela organização ou pago pelo voluntário? Há um seguro, aliás, eu em particular, como ia como médico, tive que pedir autorização à ordem dos médicos francesa para poder exercer. E levantam-se todas as questões de responsabilidades civis, de seguros, de profissionais, isso, apesar de tudo, a prova insere-nos num seguro de voluntários, ok? Quer ir para a nossa atividade, quer ir para danos que nós possamos ter connosco, mas isso é práctico habitual. Toda a gente que está no circuito tem um seguro, caso haja algum acidente. Mas aquilo que eu retenho, ou que gostava que ficasse, é um trabalho para o bono, que é que quase toda a gente que lá está, desde a pessoa que nos transporta até ao nosso posto, até aos médicos, enfermeiros, os marshals, os... Ah, tenho noção que grande parte daquela gente é voluntária, ok? Mas isso fica uma enorme vontade de lá voltar, porque é uma experiência única. Além de ser um gosto, quer dizer, nós estivemos na prova rainha do desporto automóvel, não é? E as condições que lhe foram entregues a vocês para trabalharem, em vez de que sejam do topo do mundo, não? Tudo do topo do mundo. Ótimo, mas isso eu devo lhe dizer que não tenho razão de queixa. Aliás, eu nas provas que tenho o gosto de fazer, e quando as faço, faço com gosto, sejam para o bono, sejam remuneradas, não me posso queixar absolutamente nada das condições de trabalho, desde equipamentos médicos a viaturas umas vezes melhores, outras vezes piores. Epá, em boa verdade há que dizer que em Alemã a frota é simpática, não é? Nós deramos um Porsche Cayenne com um carro de trabalho, o outro carro era um Panamera um 4A, portanto, não nos podemos queixar das viaturas, lá isso não podemos, mas de todo em todo, ou seja, a equipa com que trabalho nós temos, nem sempre, mas isso temos até porque é uma das viaturas de uma empresa paralela, temos também bons carros, portanto, umas vezes melhores, outras vezes piores, mas em termos daquilo que é fundamental, que é equipamento médico, perfeito. Aliás, em relação às corridas de Vila Real, posso-lhe dizer que houve um investimento significativo do clube naquilo que são as condições do equipamento médico, é claro que nós estamos sempre insatisfeitos, mas posso-lhe dizer que temos o equipamento todo que pedimos, não me recordo, de ter sido recusado material. Ok. Em relação a, e para terminarmos este dossiê das 24 horas do Manda este ano, a nível de voluntários, também para fazerem peso, que vocês treinam também, foi fácil, tiveram que entrar em algum esquema de sorteio para algum piloto se voluntariar, para ter servido de cobaia, vamos chamar assim? Não, 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 nós funcionamos sempre de uma forma, nós estamos habituados, nós todos os anos participamos nessa tal ação de formação e de certificação organizada em alemã, normalmente, a convite da FIA e da Federação Francesa, e em que temos oportunidade de treinar em vários modelos de carros, desde carros do campeonato de elétricos, da Fórmula E, a carros de Fórmula 1, a carros de rally, portanto, a LMPs, que são provavelmente os carros mais aborrecidos de remover pilotos, mas temos essa experiência, este ano treinamos inclusivamente com cartas, com camiões, pronto, isso temos. O que nós temos o cuidado de fazer é com muita regularidade aqui em Portugal, e aí também tenho que agradecer aos vários pilotos que nos vão emprestando os seus carros, nós treinamos com regularidade em alguns carros em Portugal. A vítima, umas vezes vêm os pilotos, outras vezes vêm os elementos nossos, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, quando nós fazemos exercícios numa prova de campeonato mundial, por exemplo, no WTCR, normalmente removemos o piloto safety car, ok? No WTCR, o Bruno é sempre o desgraçado que a gente vai lá extrair. Mas também é levezinho, é levezinho, querido. Eu tenho uma filosofia, pode reparar que eu não sou propriamente um tipo leve. Eu, com frequência, penso aos meus homens que treinem comigo. Porquê? Por duas razões. Porque, claramente, eu não sou um tipo fácil de extrair dentro de um carro, sou pesado. E, em segundo lugar, porque é a melhor maneira que eu tenho de perceber o que é que não está a correr bem. Sem dúvida. E nós fazemos este exercício com muita frequência. E, portanto, o ano passado tivemos menos oportunidade também. Aproveitamos sempre que há corridas para treinarmos. Não, eu, entretanto, estou a ouvi-lo. E, entretanto, está-me aqui a surgir também uma pergunta, obviamente. Eu não queria falar mais sobre a questão dos 24 horas de limão. Mas queria fazer-lhe a questão apenas por curiosidade. Isto porque tive a ocasião de falar. E teve aqui entrevista exclusiva para Portugal, aqui no 16 Válvulas, com o senhor que, como todos nós sabemos, é abutado de pés e mãos. E, portanto, obrigaria ele, numa equipa em que eram vários os pilotos, e só um é que poderíamos dizer que não tinha estas limitações, mas fazer a extração também de um piloto com essas limitações físicas, para vós obrigou-o a mudar muita coisa? Não. Ele a mim explicou-me, ele a mim explicou-me que o carro... Acaba por, em algumas circunstâncias, ser mais fácil. Nós tivemos, e sempre que há pilotos que têm algum tipo de limitação, e, normalmente, nós vamos, vemos o carro, falamos com o piloto. Lembro-me, por exemplo, no Titans, há dois anos, em Montalegre, nós tínhamos um piloto que andava de cadeira de rodas, porque era paraplégico. E, portanto, o carro tinha algumas adaptações, nós fomos ver o carro, falamos com o piloto e tal. Não muda significativamente a nossa atuação. Pronto. Até porque a nossa ideia é sempre tirar o piloto imobilizado sem ele se mexer. Portanto, não nos dificulta particularmente a atividade, a menos que haja alguma distorção no piloto, em termos de anatomia, mas não costuma ser uma dificuldade a crescer para nós. Muito bem. Então, para terminarmos, qual é a próxima prova? Falou-me em Braga. A próxima é 9 e 10, Braga, FALT, Rio Climbe Masters. Semana seguinte, Mundial de Rallycross, em Montalegre. E, portanto, dois desafios que está a desejar-se que venham, porque gostam muito. E, por 6 horas, FALT, Rio Climbe, eu moro em Braga, e mesmo aqui ao lado de casa, e, portanto, é uma prova de que eu gosto muito e que me lembro de vê-la desde pequeno e, portanto, com todo o gosto, lá vou todos os anos. Montalegre, porque, de facto, Montalegre é um circuito mítico de Rallycross. É uma terra de que eu gosto muito. sempre excelentemente recebidos em Montalegre. Gente muito boa. É um circuito para quem tem a sorte de poder estar lá em cima. No plano de alcanço. Montalegre, ainda hoje, rende fotografias na FIA daquela célebre partida à Novara, da final do Campeonato do Mundo há 3 anos, se não me engano. Ouça, Montalegre é Montalegre. É Montalegre, isso. É uma das provas que voltou ao calendário porque faz... É uma das provas míticas e é um circuito espetacular. Adoro Montalegre. Muito bem. Doutor André Santos Luiz, agradecer a oportunidade por partilhar com todos nós. Eles têm um entusiasmo essa sua maneira de viver a medicina, mas pelo lado da competição. E, portanto, era mais que merecida esta referência à sua presença nas 24 horas de Le Mans. Muito nos orgulha de ter os portugueses tão bem. Claro, como o Eduardo Freitas, mas ele já passou por aqui. Ele já sabe aquilo que nós temos e a nossa estima por ele. Faltava dizer pela vossa equipa, naturalmente, uma grande estima também que tivemos pelo vosso extraordinário trabalho. Vocês foram, no fundo, os representantes portugueses. Lovaram a bandeira portuguesa bem alta este ano. E, portanto, dou-lhe os parabéns por aquilo que têm feito. E fica convidado a regressar aqui, sempre que é entendente, tem todo o gosto de voltar a tê-lo. Foi um gosto muito grande. Muito obrigado e obrigado pelo convite. Obrigado eu. Uma boa noite e continuação de bom trabalho. Obrigado, doutor. Obrigado. 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 Obrigado.